Fala pessoal, tudo bem? Eu ainda sou por aqui. Nesse vídeo eu vim falar sobre o fatura e visitando o site. Eu sei que tem muita gente com dúvidas, querendo saber se ele realmente funciona, se isso vale a pena, se é confiável, se é verdade, se é realmente paga mesmo. Eu decidi gravar esse vídeo para passar um pouco da minha experiência para vocês com o fatura e visitando o site. Como vocês podem ver, um vídeo bem caseiro aqui. Estou só realmente querendo passar um pouco da minha experiência. Se você está pensando em comprar o fatura e visitando o site, eu recomendo demais que você assista, acompanhe esse vídeo comigo até o final. Estou prestando bastante atenção aqui. Eu tenho certeza que nesse vídeo eu vou te ajudar, vou te passar todas as informações, tudo o que você precisa saber sobre o fatura e visitando o site. Eu vou mostrar aqui para vocês brevemente. Eu estou com o meu tablet aqui aberto, galera. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Obrigado por visitar o site. Você ganhou R$89,00 e R$71. Isso aqui é o que eu faço. Quando eu atingi a minha meta diária, eu recebo esse e-mail informando do que eu ganhei ali naquele dia. Então, hoje eu fiz R$89,00 e R$71. Galera, como que funciona essa ideia? Basicamente, toda empresa que tem um site, a ideia dela é ter esse site ali na primeira página do Google. Justamente porque quando um site ali está na primeira página do Google, ele acaba recebendo muitas visitas, muitas pessoas interessadas ali naquele tipo de produto ou serviço. Por exemplo, se é uma loja de chapéu, uma loja de chapéu, ela gostaria muito de estar ali quando a pessoa pesquisasse lojas de chapéu, aparecer logo ali de cara para aquela pessoa. E isso, obviamente, para a empresa é muito lucrativo, porque eles acabam tendo bastante visitas, bastante tráfego, bastante compradores, clientes ali desse produto, desse serviço, enfim. Só que para chegar ali na primeira página do Google, esse site precisa ter tráfego. O Google precisa ver que é um site que é bastante visitado, que é um site que tem bastante gente entrando, tem engajamento e as pessoas estão gostando desse site. Então, basicamente, é por isso que as empresas hoje estão dispostas a pagar valores realmente muito bons para as pessoas acessarem os seus sites aí, somente acessar o site e pronto, fazer apenas uma visita no site e fechar. Porque justamente o Google começa a entender que esse site está pegando muito tráfego, tem muita gente entrando nesse site e com isso começa a posicionar esse site ali na primeira página do Google. É como hoje eu faço em média com o fator de visita no site aí de R$2.500 a R$3.000 todos os meses, tá galera? Então sim, isso realmente funciona muito bem, é uma forma de você ganhar dinheiro hoje, realmente muito simples e muito prática. Funciona tanto no seu celular, quanto no seu computador, quanto no seu tablet, tá? Eu estou utilizando aqui esse tablet, na verdade eu adquiri esse tablet recentemente, bem básico mesmo, só para trabalhar, tá? Porque, galera, eu nunca imaginei que eu poderia realmente ter essa renda aí mensalmente, né? Vinha me ajudando bastante, inclusive. Eu vou deixar o site oficial do Fator visitando os sites aqui abaixo na descrição do vídeo, também fixado nos comentários, tá? É um mercado que, inclusive, tem alta demanda, poucas pessoas trabalhando com isso, porque no geral, quando as pessoas acabam conhecendo o Fator visitando o site, acham que é algum golpe, que é alguma farsa, que é alguma falsificação, né? E acabam não entrando, acabam perdendo essa oportunidade de ganhar dinheiro através do Fator visitando o site. Mas, é sim, de fato, muito possível, tá? Você ganhar dinheiro através desse método, né? Dessa aplicativa, uma plataforma lá. Só você entrar, clicar no site que tem lá dentro, fazer a visita, deixa o site ali por uns 5 segundos, fecha, abre outro, e assim você vai ganhando dinheiro. Não precisa você passar o dia todo ali visitando o site, você pode fazer pelo menos ali 4, 5 horas no máximo, tá? Mesmo que você trabalhe CLT, você pode intercalar, tipo, você acorda um pouquinho antes, no horário do seu almoço, quando você chegar em casa, do trabalho à noite, só abrir o aplicativo. Ou, quando você estiver até no ônibus, né, abre o aplicativo, começa a assistir, a clicar nos links, né, acessar o site lá, e pronto. Dá pra você fazer isso no 4G, porque é realmente muito simples essa tarefa, tá, pessoal? Então, no mais é isso, no geral é isso. É assim que funciona. Funciona muito bem o Fator visitando o site, como eu mostrei aqui pra vocês. Só que vale lembrar que o Fator visitando o site é o original, o oficial, ele só pode ser comprado e adquirido no site oficial, tá, galera? E é justamente o site que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês, na descrição do vídeo, e também fixado nos comentários, pra te ajudar mais ainda, tá? Vale lembrar, galera, que quem chega cedo aí, bebe água limpa, tá? É um mercado que tem alta demanda, poucas pessoas trabalhando com isso, como eu falei. É um mercado que vai perdurar por muito tempo ainda, né, vai durar muito tempo ainda. Então, quem chega cedo, realmente, bebe água limpa, tá? Se você ainda tem qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu volto pra te responder. Valeu, grande abraço e valeu!